Vixe! Sofreu de Miami, alô Arô da Azevedo, Rádio Cidade FM Um dia duas caixas de cerveja Uma semana é trezentão a menos na carteira Um mês é meu salário que se vai Em um ano deu fiado que não aguento pagar mais É crise de amor misturada com crise financeira Eu só vejo uma saída Açaideira E se eu parasse de beber eu tava rico Tava sofrendo em Miami, não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando peia Vou vendê-la, tá vazia, pra comprar ladinha cheia E se eu parasse de beber eu tava rico Me ajude! Já que a saudade dela tá me dando peia Vou vender lata vazia, pra comprar ladinha cheia É o que? Foi na fecheira, é? Tá no fundo com ela? É live! Boteca da sofrência! Alô, Bernardo! Sabe esse escuro, homem? Mas como é que eu vou lhe ver aí, homem? Raquel e Zé do Portuguai! Um dia duas caixas de cerveja Uma semana é trezentão a menos na carteira Um mês é meu salário que se vai Em um ano deu fiado que não aguento pagar mais É crise de amor misturada com crise financeira Eu só vejo uma saída E se eu parasse de beber eu tava rico Tava sofrendo em Miami, não no bar do X Já que a saudade dela tá me dando peia Vou vendê-la, tá vazia, pra comprar ladinha cheia E se eu parasse de beber eu tava rico Em Miami, não no bar do X Já que a saudade dela tá me dando peia Vou vendê-la, tá vazia, pra comprar ladinha cheia E se eu parasse de beber eu tava rico Tava sofrendo em Miami, não no bar do X Já que a saudade dela tá me dando peia Júlio Máscar Mídia Josiel Locutor Berg de Natal Bora papinha Ciro papinha Vai pra ela também Vai pra ela também que eu não sei o nome Aí eu me levanto pra dançar Caiu, tropeçou, levantou, seguiu Chorou, mas ninguém nem viu Nasceu para superar Sem reclamar Essa é pra você, viu? Nada nesse mundo a faz desistir Foi treinada pra seguir Deu um tempo no amar Sabe se paralisa Porque é O mulherão da porra Mulherão da porra Que sai pra trabalhar Não cansa de estudar No frio ou no calor O mulherão da porra O mulherão da porra Que acorda cedo e vai E da vida quer mais Do que morrer de amor Chama Se a vida lhe oferece flores Ela esconde suas dores Se arruma, maqueia e sai Do palco ela nunca cai Gosta Gosta De se vestir e se portar É sexy sem ser vulgar Sabe onde quer chegar Simplesmente ela é Pra você, Gil, meu amor O mulherão da porra Você é pra mim O mulherão da porra Que sai pra trabalhar Não cansa de estudar No frio ou no calor O mulherão da porra O mulherão da porra Que acorda cedo e vai E da vida quer mais Do que morrer de amor O mulherão da porra O mulherão da porra Que sai pra trabalhar Que sai pra trabalhar Não cansa de estudar Alô, cara de choro Alô, Ivanoel Manaus Mulherão da porra Mulherão da porra Mulherão da porra Que acorda cedo e vai E da vida quer mais Do que morrer de amor Ela é meu docinho de coco É meu chuchuzinho Nela Eu dou cheirinho no olho Massageio no pezinho Eu dou duro no trabalho Eu ralo mais de doze horas Pra dar maquiagem Mero em que que ela gosta Eu pago Eu mimo Eu cuido do que é meu Ela é minha vida Meu presente de Deus Agradeço a mulher De dia E de noite Vai ser só alegria Agradeço a mulher De dia E de noite Agora Raquel Agora Raquel Dá o que ela gosta Dá o que ela quer Aprende aí como se trata uma mulher Dá o que ela gosta Dá o que ela quer Aprende aí como se trata uma mulher Ela é meu docinho de coco É meu chuchuzinho Nela Eu dou cheirinho no olho Massageio no pezinho Eu dou duro no trabalho Ralo mais de doze horas Pra dar maquiagem Mero em que que ela gosta Eu pago Eu mimo Eu cuido do que é meu Ela é minha vida Meu presente de Deus Agradeço a mulher Mulher De dia E de noite E de noite Vai ser só alegria Agradeço a mulher Mulher De dia E de noite Vai ser só alegria Dá o que ela gosta Dá o que ela gosta Dá o que ela quer Aprende aí como se trata uma mulher Dá o que ela gosta Dá o que ela quer Aprende aí como se trata uma mulher Você pode revirar o mundo E não vai achar Ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tem uma sensação de estar vivendo Uma cena louca em um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade E o mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Do calor dessa cama Eu duvido Que em seu sonho Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Mas acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo E não vai achar Ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em um filme de terror Sinto que também está sofrendo Sinto que também está sofrendo A mesma saudade E o mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Do calor dessa cama Eu duvido Que em seu sonho Não chama por mim Acredito Acredito Que a paixão não morreu Eu acredito Acredito Seu desejo sou eu Acredito Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Eu duvido Do calor dessa cama Eu duvido Eu duvido Que em seu sonho Não chama por mim Acredito Acredito Que a paixão não morreu Acredito Acredito Seu desejo sou eu Acredito Acredito Toda briga de amor É assim Oh meu amigo Os restos de baribá Ao vivo Pra todo o Brasil Pra todas as damas de vermelho Que tão curtindo a gente De todo o Brasil Eita Acredito Olha pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note Que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje eu choro De ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom Amigo Apague a luz Da minha mesa Eu não quero Que ela Alô Priscila Alô Nath Em vida da tristeza Traga mais Uma garrafa E hoje eu vou Me embriagar Quero dormir Para não ver Outro momento Em meu lugar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje eu choro De ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Alô Palma Afonso Bahia Raquel Amiga Apague a luz Da minha mesa Eu não quero Que ela Note Em mim Tanta tristeza Me traga Mais uma garrafa Mais uma garrafa E hoje eu vou Me embriagar Quero dormir Quero dormir Para não ver Outro homem Em meu lugar Gastão Amigo Apague a luz Alô Meu Chico Big Ball Eu não quero Que ela note O que? Vânia Teixeira Abenal Tá aqui Na lista Do Jabá Eu quero uma escova Quando eu chegar E hoje eu vou Me embriagar Alô Minha querida Vânia Teixeira Alô Rogério Chapa Frouxo Outro Homem Alô João Dos Correios Para não ver Outro Homem Em meu lugar Amigo João Do PT Como é que eu posso apagar Eita, cadê o chá de bolo? Esse amor da memória Chega E deixar a bebida Essa é a trilha sonora Da minha vida Me persegue até hoje Você não dá sossego Bom em meu cachaceiro Pra que você entrou Ao vivo aí na live De copo cheio na mão Espeta aquele pendrive Aí do paredão Nem me correi da ressaca Mas chego já na bagaça Hoje eu choro e bebo Hoje eu choro e bebo Vamos ruer junto Quem tá ruendo aí? Quem tá ruendo aí? Ouvindo o som do Zé Mandando um alô pra mim Quem tá ruendo aí? Quem tá ruendo aí? Meu Deus, canto mais eu rendo Pra não beber bem por si Como é que eu posso apagar Esse amor da memória E deixar a bebida Essa é a trilha sonora Da minha vida Me persegue até hoje Você não dá sossego Bom em meu cachaceiro Pra que você entrou Ao vivo aí na live No copo cheio na mão Espeta aquele pendrive aí Alô, Edson Zé Nem me curei da ressaca Mas chego já na bagaça Alô, Raimundo Sá É isso aí Quem tá ruendo aí? Quem tá ruendo aí? Ouvindo o som do Zé Mandando um alô pra mim Quem tá ruendo aí? Quem tá ruendo aí? Meu Deus, canto mais eu rezo Pra não beber bem por si Quem tá ruendo aí? Quem tá ruendo aí? Ouvindo o Zé de Raquel Mandando um alô pra mim Quem tá ruendo aí? Quem tá ruendo aí? Meu Deus, canto mais eu rezo Pra não beber bem por si Alô, Brasil! Vá, Paixão! Vá, Luas, Ju! Ricardo, Ricardinho E Valdemir Tá, Guarana, Tá, Guarana Leonardo Oliveira e Victor Lisboa Eu não quis Mas o meu coração foi convocado E fugir dessa guerra não tem jeito Eu tô com a bomba atômica no peito E a qualquer hora pode prudir E fazer um estrago em mim Estou andando em campo minado Furei a barreira de proteção Sem o colete, sem munição Não viu alerta de cuidado Bandeira branca Fui atingido Tiro de amor Soldado ferido Fui infalível Mas não adiantou Minha missão de não se apaixonar Falhou Alô, Wagner Filho Que a qualquer hora Que a qualquer hora pode prudir Minha missão de não se apaixonar Minha missão de não se apaixonar Falhou Bandeira branca Fui atingido Tiro de amor Tiro de amor Fui infalível Fui infalível Mas não adiantou Minha missão de não se apaixonar Trabalhou Um abraço É, estamos ao vivo Grupo Clube do Chico Essa aqui é boa Alô, Jorge Alô, Felipe Alô, Isaac Batuque Se não fosse meu ciúme Eu não tava aqui bebendo Se não fosse seu orgulho Cê não tava aí sofrendo Até quando? Até quando? A gente vai ficar assim? Eu aqui enchendo a cara Pra esquecer, mas não consigo E você aí chorando Louca pra voltar comigo Até quando? Até quando? A gente vai ficar assim? Sabe aquele cara Que trabalha com você? Sei, sim Sei que é só um amigo E que não tem nada a ver Mas quando vi beijando Seu gosto Achei que era muito Intimidade pro meu gosto Sabe que não gosto Até quando? Até quando a gente vai ficar assim? Eu aqui enchendo a cara Pra esquecer, mas não consigo E você aí chorando Louca pra voltar comigo Até quando? 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 A gente vai ficar assim? A gente vai ficar assim? E... 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 Pra... Todas... Todas as damas de vermelho Pra todos meus amigos de bar Meus amigos de bar Traz o chá de bordo É hora de ir Não dá pra ficar Queiram me desculpar Cadê o homem do chá, hein? Homem do chá, rojinho Chegou a hora de rua, hein, velho Cadê o chá de bordo? Meu amor já ligou Eu também quero chá de bordo Ela está com saudade Morrendo de vontade Querendo me amar Traz o chá de bordo Suspenda a saireira Por favor Vou tomar uma dose De amor Se meu amor me chama Lá vou eu Me bebedar de amor Cair nos braços Eu Nosso caso é pura Emoção Amor que foi direto Ao coração Seu corpo tem calor E me aquece Seu beijo me enlouquece Manda de paixão Aô, Sartre! Um abraço aqui Meu querido produtor Luiz Luiz Augusto Alô, meu amigo Chico Da Sérgio Natal Abraço! Galera de Natal Meus amigos de bar É hora de ir Não dá pra ficar Queiram me desculpar Eu tenho que sair Meu amor Meu amor já ligou No meu celular Eles dá com saudade Morrendo de vontade Querendo me amar É chá, né? É chá, né? É chá, né? Seu corpo tem calor Me aquece Meu beijo me enlouquece Manda de paixão Luz E me aquece E me aquece Seu beijo me enlouquece Não dá pra ficar Eu não gosto de pensar Não gosto de pensar Não gosto de pensar Não gosto de pensar Vem repetir Tudo que a gente já fez Fique aqui Fica comigo Fica comigo Vou dividir Fica comigo Esse amor contigo Fica comigo Te tocar Imaginar Que eu nunca te perdi A paixão Esse fogo Esse amor Não morrer Coração Que você Vem dizer Que sou eu Seu amor A paixão Que você Não esquece Diz Diz que eu sou O seu dono E a gente se Merece Merece Eita Eita Recesso Portuguai Vibaribá Olha o cinto Valeu viu Até que serviu Olha Zez Olha as calças Já tava bem aqui As calças Chama Chama Sonhar E viver É melhor Que sofrer Brasil Te abraçar E beijar E contigo Dormir É golpe É golpe Imaginar Que eu não Quer te perdi A paixão Esse fogo Esse amor Esse amor Não morrer Chama Coração Que você Vem dizer Que sou eu Seu amor A paixão Que você Não esquece Diz que eu sou O seu dono E a gente Que se merece A paixão Esse fogo Esse amor Não morrer Coração Que você Vem dizer Que sou eu Seu amor A paixão Que você Não esquece Diz que eu sou O seu dono E a gente Sim Alô Brasil Obrigado pela audiência Em nome da minha amiga Raquel A rainha da sofrência Rimou 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 Obrigado pela audiência A rainha da sofrência Muito obrigado pelo carinho Meu amigo Zezo Potiguar Meu querido Zezo Potiguar Prazer é meu estar aqui minha amiga Meu ídolo Você é do meu coração Você é Gil É Eu sei disso Zezo Alô Ciro Papim Alô Ciro Robson A maior audiência do meu estado Rio Grande do Norte Um abraço Natal Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho Nem pra onde vou De onde venho Não importa Pois já passou O que importa é saber Para onde vou O que eu tenho É quase nada Mas tem um sol O que é pequeno Aqui é pequeno Doce mega senhorita Comigo Comigo Vem Vem morar comigo Só na Serestinha Se for preciso Vem Vem morar comigo Vem morar comigo 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 Vem morar comigo Vem morar comigo O que eu quero O que eu quero Me dar a vida Me dar a vida Que me dar calor Tu me condenas Que me dar a vida Que me dar calor Vem morar comigo Que vai girando Que vai girando No céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde venho Nem ira onde vou Eu só quero é o seu amor Que me dá a vida, que me dá calor Que importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor Que me dá a vida Chama! Eu só quero é o seu amor Ao vivo Para todo o Brasil Vamos sentar no sofá Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa a vida relaxa Temporal apaga o voo Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinho Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão É desse mesmo jeito Decida se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Até demais E desse jeito eu não estou aguentando Decida e pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo O nome dele é Jesus Potivar Adalto Produções, Giliard de Top Shows e Eventos MM Divulgações Van Divulga, Júnior Bahia Calmon C10 e Dieguinho Uber Estourou Sente aqui comigo no sofá Vamos sentar, né? E vamos conversar É hora de dormir Eu vou sentar aqui Bora sentar? Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa virar relaxo Demorava apagar o fogo Bora lá! Porque você dá uma olhada nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você não vai tomar banho sozinha, Raquel Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Eu fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você é quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito E desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o qual E desse jeito eu não estou aguentando Legenda por Sônia Ruberti